Música Irmãos e irmãs, aqui depridos para recordar os benefícios de nossos filhos, ou Deus, que Ele desligue os nossos pedidos para que possa atender as nossas surpresas. Música Pelo Santo Padre, Papa Francisco, foi o nosso bispo, donos bem e todo o treino, com todo o povo confiado em seus cuidados, comemos ao Senhor. Sem culpa de vida, nossa prece. Pelos governantes e seus auxiliares, que cuidam do bem comum, roguemos ao Senhor. Sem culpa de vida, nossa prece. Por todos os viajantes, pelos dependentes ou prisioneiros, roguemos ao Senhor. Sem culpa de vida, nossa prece. Por esta Santa Assembleia, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, roguemos ao Senhor. Sem culpa de vida, nossa prece. Música Possam agradar-nos a Deus, as preces de Vossa Igreja, para que recebamos por Vossa misericórdia, para que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazer ofertas é para corações puras e generosos. Junto com o pão e o pão, colocamos nossas dificuldades ao viver as bênçãos. Pedimos ao Senhor da vida que transforme o mundo, nos faça corajosos ao procurar a santidade. Com o coração desprendido, façamos nossas ofertas. Amém. 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 Amém.